Eu sou Simone Andrade Teixeira, eu sou estudante aqui do doutorado no Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, o NEIM, e a minha pesquisa está centrada na busca da identificação das estratégias que as feministas da academia vêm adotando para inserir a temática dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos em sua atividade de docência, especialmente na área da saúde. Olha, eu acho que empoderar é você fortalecer a liberdade, você promover o ser, não em detrimento do ter, mas é você romper essa dicotomia do ser versus ter, mas que o ter seja submetido ao ser, ou seja, que você tenha bens materiais, mas que para promover a sua autonomia. Eu acredito que a autonomia da pessoa, o empoderamento, ele requisita algumas questões, alguns fatores. dentre eles, é claro que ter bens materiais ajuda você a ter uma autonomia, você ser dona do seu nariz. Mas também é necessária uma educação, uma educação para a liberdade, para a autonomia, mulher, como também é necessário um Estado, um Estado que apoie, tem políticas públicas para que as pessoas possam realmente ter uma educação libertadora e emancipatória. Bem, eu acho que aqui no Brasil existe pouco empoderamento em relação à autodeterminação reprodutiva das mulheres, como também em relação à orientação sexual. Então, nossas políticas públicas ainda estão aquém de alcançar esses objetivos e no momento em que não há reconhecimento dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, há um empobrecimento das pessoas, porque vários aspectos ligados à subjetividade que constrói o sujeito político, eles são negados. Então, nesse sentido, eu não venho observando um empoderamento das usuárias do serviço de saúde, de alunas e estudantes de universidade em relação à autodeterminação reprodutiva e à liberdade de exercício da sexualidade e a escolha do parceiro sexual. Então, isso a gente ainda está longe de alcançar.